Oração para um dia abençoado e protegido. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a nossa oração diária no canal Orações de Cura. Que a paz e o amor de Cristo estejam contigo neste momento de oração. Hoje nos uniremos em prece para buscar as bênçãos e a proteção divina sobre o seu dia. Lembre-se de que o Senhor está sempre ao seu lado, guiando e amparando você em cada passo da sua jornada. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de pedir que além de rezar pelos seus pedidos, também dedicasse a oração a todas as pessoas inscritas no canal, que estão orando e fazendo seus pedidos. Assim você fortalece a oração delas, da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e seus pedidos, todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus para renovar as suas forças e avivar sua fé. Faça o seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não se esqueça de escrever amém nos comentários para potencializar a manifestação do poder divino em sua vida. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o Pai Celestial. Respire fundo, acalme o seu coração e abra sua alma para receber as graças que o Senhor tem reservado para você neste dia. Oremos Amado Pai Celestial Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de ti neste dia com corações gratos e esperançosos. Agradecemos-te por mais um dia de vida e pela oportunidade de buscar a tua presença. Abençoa-nos, Senhor, e derrama sobre nós a tua graça infinita. Pai Santo, pedimos que abençoes abundantemente o dia de cada irmão e irmã que está em oração conosco. Que a tua luz divina ilumine os seus caminhos, guiando-os em cada decisão e ação. Fortalece-os com a tua sabedoria e amor incondicional. Senhor Jesus, rogamos pela tua proteção sobre as nossas vidas. Envolve-nos com o teu manto sagrado, guardando-nos de todo o mal, perigo e adversidade. Que os teus anjos nos acompanhem zelando pela nossa segurança física e espiritual. Deus Todo-Poderoso, concede-nos a força necessária para enfrentarmos os desafios que possam surgir. Que a tua paz reine em nossos corações, acalmando as nossas ansiedades e temores. Espírito Santo, pedimos que nos conduza em todos os momentos. Inspira-nos a agir com amor, com paixão e bondade. Que sejamos instrumentos da tua graça, Levando luz e esperança a todos que cruzarem o nosso caminho nesse dia. Amém Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que o Senhor ouviu a tua prece. Ele conhece o teu coração e as tuas necessidades. Confie no tempo de Deus e na sua infinita sabedoria, Para atender aos seus pedidos da melhor forma possível. Que este dia seja verdadeiramente abençoado e protegido para você. Lembre-se de que é amado incondicionalmente pelo Pai Celestial, E que Ele está sempre contigo, guiando os seus passos e iluminando o seu caminho. Se você deseja continuar recebendo orações como esta todos os dias e ainda não é inscrito, Convido você a se inscrever em nosso canal, Orações de Cura, E ativar as notificações para não perder nenhuma oração. A sua inscrição é muito importante, Pois nos ajuda a levar as orações a cada vez mais pessoas Que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude-nos também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração e assim você trará mais pessoas para receber o conforto e a esperança Que só o nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos novamente. Fique com Deus e que o Espírito Santo lhe guie em todos os momentos da sua vida. Espírito Santo A espérito Santo lhe guie em todos os momentos da sua vida. Legenda Adriana Zanotto